Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus. Comigo e com a minha família também está tudo bem, graças a Deus. Bora lá para mais um vídeo aqui no meu canal. Que Deus abençoe a todos nós grandiosamente. Hoje, amanhã e para todo o sempre. Graças a Deus. Amém? E eu peço que vocês sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Que vocês se inscrevam, que vocês me ajudem se inscrevendo no meu canal. Vocês sabem que a inscrição de vocês é muito importante para o crescimento do nosso canal. Não só do meu, mas dos amigos de todos nós. Então, meus amigos, também tem aquela... A gente pede para que vocês se inscrevam, deixem o comentário, que é importante para nós. Deixem positivo. Acionem lá aquele famoso sininho para poder receber os nossos vídeos quando a gente compartilhar. E também é muito importante que vocês, se possível for, compartilhem os nossos vídeos. Porque aí as pessoas vão assistir, vão turbinar o nosso tempo de publicidade. Tudo isso é bom para o crescimento do canal aqui na plataforma. E a intenção minha e dos meus amigos, de todos nós, é passar para vocês palavras positivas. Palavras que venham a motivar vocês a não desistir do objetivo. Esses dias mesmo, eu estava vendo em uma matéria, até na televisão. Tem de domingo, tem um canal, uma emissora lá que eu gosto de assistir, que fala muito de empreendedorismo, né? E empreendedorismo, a palavra saiu, né, gente? E eles estavam falando de potência, sabe? Tem gente que tem muita potência em criar coisa, em ter boas ideias. Tipo assim, como que diz? Tipo a gente que cria conteúdos por YouTube, ou por outra plataforma, seja lá qual for. A gente, às vezes, tem ideias, mas a gente não tem aquele potencial. Não tem como um bom material, assim dizer a verdade. Um bom celular, uma boa câmera. Então, isso tudo, gente, chama-se potencial. A gente tem aquela potência, sabe? Eu, quando eu comecei a gravar meus vídeos, eu tinha um celular bem velhinho. Nossa, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já dei essa dica com uma amiga, uma vez que ela estava na mesma situação. Hoje, graças a Deus, o celular é bom. Meu filho tem um bom celular, bem potente, para a gente poder gravar os vídeos. Mas, eu já precisei, já necessitei de gravar com o ventilador, resfriando o meu celular. Eu passei essa dica para uma amiga, uma vez, e ela gostou. Porque, aqui onde eu moro, gente, nessa época, está com muito calor. Nossa, se pudesse, a gente está... Se abrir a porta, vai correr um vento. Mas, se abrir a porta, vai ter o barulho. Então, nada é perfeito. Tudo isso, gente, se a gente põe em mente, vai desanimando, vai, sabe? É muito quente, muito calor e o celular esquenta. E, quando ele começa a esquentar, ele começa a travar, ele começa a parar. Quantos vídeos já perdi? Não com o celular, mas com o outro. Hoje, eu só uso para rodar vídeo, né? Playlist e tal. Live dos amigos, minha também. Porque ele esquenta, aí ele começa a travar, aí não dá para seguir. Eu já assisti vídeos de amigo, nossa, eu chegava irritado, tanto travar. Isso aí, o celular está muito carregado e quente, sabe? Com esse calor, ele esquenta mais. Então, eu ponhava o celular para gravar e o ventilador para resfriar. Dava certo, vocês acreditam? E esse celular que eu tenho hoje, velho, que é o famoso que travava, eu rodo os vídeos com ele no chão. Eu ponho ele para carregar no chão, ponho. Quando eu estou fazendo live, eu coloco ele no chão. É uma dica boa. Lugar que ninguém vai pisar, é óbvio, né? Mas ele refrigera, tira a capa, ele fica fresquinho. Por incrível que pareça. Eu já vi essas dicas até nos vídeos dos colegas. Mas o que eu estava falando mesmo, gente, é do potencial que a gente tem que aplicar no nosso conteúdo. A gente tem que ser, pôr em mente, falar, nossa, eu vou me inspirar em tal coisa. Sabe uma dica boa para você pegar uma potência forte, boa? Às vezes você quer aumentar a potência de um elétron, você liga, né? Um fio mais grosso. Eu sei disso porque eu já trabalhei com muitos frizzes, com muita geladeira. Então, eu sei que com esse calor, eles precisam de mais potência para poder gelar, para poder trabalhar de boa. E aí, exige um fio grosso e tal. Então, é a potência que eles precisam. E nós, o que nós precisamos, gente, é a gente visitar amigos de mais experiência. É a gente ir lá naqueles canais que a gente nem segue. Naqueles canais de bastante experiência, assistir os vídeos e se potenciar. Não vou falar para vocês fazerem um vídeo igual a eles. Mas vocês sabem que tem um ditado que diz que ninguém nasce sabendo. Que ninguém nasce, ninguém aprende sozinho. Então, a gente aprende da pesquisa, a gente aprende da escola. E os nossos amigos são aí para isso. Para potenciar nossas ideias. Um estilista vai fazer um modelo. Se pensa que aquela criação vai sair só da cabeça dela, não é, não sai. Ele vai pesquisar em revista. Hoje em dia não é uma revista, né? É rede social. Vai ver uma roupa, um vestido. Vai ver o modelo. Ele não vai fazer o modelo igual. Ele vai se inspirar em cima, sabe? Ele vai potenciar o modelo dele em cima daquele modelo. Uma comida. Eu já falei até com uma amiga numa live. Faz um tempo já. Falei, acho que até umas... Ela estava falando em receitas de chuchu. Aí eu estei lá no... Porque eu vi no canal de uma amiga. Ela fazer... Essa amiga tem mais de dois milhões de seguidores, gente. E a Alessandra é alguma coisa. Eu sigo ela, mas acho que ela não me segue. Ela não quer saber de pobre mais. Então, mas ela mostrou a receita de fazer uma cerejinha de chuchu. Eu até falei para a amiga. Ela falou que ia tentar fazer e gravar um vídeo. Não sei se conseguiu. Não vi vídeo dela fazendo isso. Mas se a pessoa ver esse vídeo e querer fazer... Quando a gente vai fazer para a gente comer, é diferente. A gente pode fazer igual. Mas se a cereja dela, ela fez de um jeito, vocês podem... Quem trabalha de culinária, vem fazer do outro. Você vai fazer igual ela. Ela pegava uma colherzinha de soro, que acho que quase todo mundo tem em casa. E fazia as pelotinhas do chuchu. E cozinhava dentro do... Dentro da... Da gronzelha. E não é que a danadinha ficava igual uma cereja mesmo. Só não provei. Eu falei que ia fazer para ver se ficar bom. Acabei não fazendo até hoje. Mas eu acredito que deu certo. Porque ela ganhou milhares de visualizações com isso. Certo? Então, a gente não tem que criar, fazer uma coisa mal feita. A gente não precisa fazer igual o amigo, o colega. A gente cria alguma coisa em cima. Pesquisa. A gente pesquisa, a gente pesquisa para quê? A gente não vai fazer um vídeo com a mesma coisa que a gente pesquisou do mesmo jeitinho. Vai para aquele título daquela pesquisa. A gente vai criar um novo título. A gente vai falar da pesquisa. A gente vai tentar passar para os amigos. Mas, vai ser uma coisa, gente. Nossa. Uma coisa com um top especial nosso. Isso aí chama-se potencial nosso. Isso aí é vida. Isso daí é crescimento. Isso daí é... É potência com o nosso canal. Não precisa vocês ir lá no canal dos amigos e fazer um vídeo igual. Com um título igual. Mas, vocês vão fazer... Tipo, eu tenho vários amigos que eles gravam comendo. Uma comida gostosa que chega d'água na boca. Eles comem, comem, comem. Tem um que eu até... Que eu até falo para ele. Como que você consegue comer tanto, tão gostoso e ser elegante e magro desse jeito. Se eu comer desse jeito, eu vou virar uma pelota. Ele deve me rir dos meus comentários. Mas, é real, gente. Você não precisa fazer lá uma comida igual dele para você. Eu tenho... Acho que o que eu sigo, o que eu me lembro, tem uns quatro amigos que trabalham, faz vídeo Nesse patamar aí. Eles faz a comida e gravam comendo. Sem utilizar talheres. Então, é cada um... Quem garante que um desses aí não viu esse vídeo e criou em cima, né? Então, meus amigos, é isso. A potência em um canal, a potência em um conteúdo. Não é você copiar as coisas dos outros. Você, como eu falei, se o ventilador está fraco, alguma coisa está errada. Ele tem uma peça que dá potência para ele. Aquela peça está fraca. Ele tem que trocar para aumentar a potência. Se o frizz não está gelando direito, alguma coisa está errada, né? Está faltando potência. E nós, muitas vezes, eu mesma, eu trabalho muito, gente. Eu faço muita comida, eu trabalho. Nossa, minha vida é uma correria. Agora, graciosamente, glória a Deus, porque eu acho que eu ficaria doente em uma vida parada. Eu não nasci para isso. Então, me falta um pouco de potência para me dedicar nos meus vídeos, nos meus conteúdos, nos meus seguidores, para me visitá-los. Tem dia que eu fico dois, três dias sem ir em um vídeo, porque eu não tenho tempo, não tenho oportunidade. Porque tem, gente, tem família, tem gente que não depende só, que não é só você estar ali limpando, cozinhando, fazendo, que tira seu foco. Aqui no canal, para a gente fazer bons conteúdos, a gente tem que ter mente fresca. Eu já falei sobre isso com vocês. A gente tem que ter mente fresca, mente vazia, para a gente se conectar naquilo. Até um comentário, se você fazer de qualquer jeito, você pode escrever uma coisa que o seu seguidor não vai gostar. Já vai sair do seu canal. É tudo que se trata de uma tática, é tudo uma questão de, sabe, sabedoria. Porque não adianta você ir ali nos vídeos dos seus amigos para comentar, estando triste, chateada, magoada com alguma coisa, que não vai passar para eles coisa boa. A gente tem que estar aqui em frente do celular, de uma câmera que seja gravando para passar para o mundo inteiro. Porque esse vídeo que a gente posta não é só aqui em São Vicente, onde eu moro, não é só aqui em São Paulo, é no mundo inteiro que ele vai aparecer. Então, a gente tem que passar coisa positiva. Não adianta você estar fingindo a positividade, estar calma, ferida, calma. Isso aí, gente, chama-se falta de potência com o nosso trabalho, certo? Quem de vocês nunca foi mal atendido num lugar? Quem garante é que aquela pessoa não está no mau dia, não está com a mente perturbada, teve aborrecimento e está ali sem capacidade? Claro que tem gente que não tem capacidade de guardar o seu rancor só para você. Tem gente que a capacidade dela é pegar o seu rancor e jogar em cima de uma outra pessoa. Vocês sabem disso, né? Então, tudo isso se trata de uma potência. A gente tem que potenciar a nossa mente, a gente tem que potenciar o nosso conteúdo, a gente tem que potenciar os nossos aparelhos se virar nos 30. É como eu já disse, eu já gravei vídeo com o meu celular no ventilador para ele refrescar, para não travar. Porque se ele esquenta, não adianta, ele trava mesmo. Aí o vídeo ficou horrível e vocês sabem que a plataforma valoriza muito a qualidade das gravações, né? Vocês sabem disso. Eu já vi isso em uma pesquisa. Então, gente, hoje foi o meu... Esse foi o meu conteúdo. Falando disso, assistam os vídeos até o fim e reflitam nessas coisas. Vocês vão ver como vocês vão tirar proveito de algum pedacinho desse conteúdo que eu faço, que eu passo para vocês. Alguma coisinha vai sair boa para vocês que vai ajudar vocês. É assim que a vida é, é assim que a vida funciona. Tá bom? Então, vocês todos se cuidem. Prestem atenção no meu conteúdo, leio. Assistam até o fim, por favor. Tá? Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós. E muito obrigada, gente. Meus amigos. Muito obrigada. Beijo no coração de todos. Beijo no coração de todos.